Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Eu quero saber, como você está hoje? Espero do lado de cá, sinceramente, que muito bem, mas olha, se não estiver, calma, faz parte do ciclo, não fique mal por não estar bem. Hoje nós vamos partir para mais uma viagem com Denis, começando um livro chamado Espíritos e Médiuns, que foi um daqueles opúsculos de propaganda publicados pelo mestre de Thur. E ele começa explicando logo o porquê de estarmos hoje falando mais uma vez de ciência. Vejam a conceituação dele para o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência que regula as relações entre vivos e mortos e nos ensina a conhecer, a atrair, a utilizar as forças benéficas do mundo invisível, a separar as más influências e, ao mesmo tempo, a desabrochar os poderes escondidos, as faculdades ignoradas que dormem no fundo de todo ser humano. O valor do Espiritismo consiste, precisamente, em nos proporcionar essas bases experimentais, provando-nos a possibilidade de comunicação entre os vivos e as inteligências que viveram antes de nós, antes de transpor o umbral da vida invisível. Cada um de nós, minha irmã e meu amigo, vai responder de um jeito a essa pergunta, o que é o Espiritismo? Eu, particularmente, penso hoje que a doutrina espírita é uma ciência de observação, da qual transborda toda uma filosofia espiritualista e que produz consequências ético-morais. E é nesse sentido que vai trabalhar um Denis. Para ele, o anúncio de que a vida continua e de que podemos entrar em contato com os que foram é a base de nossa doutrina. Não perder isso de vista é importante por vários motivos, sabe? Eu destaco dois. Espiritismo não é uma religião tradicional. Espiritismo é baseado em fatos e não em especulações. Denis avança um pouco mais sobre o fato espírita, dizendo, na realidade, os fenômenos de alentúmulo se encontram na base de todas as grandes doutrinas do passado. Em quase todos os tempos, o mundo dos vivos manteve relação com o mundo invisível. Porém, na Índia, no Egito e na Grécia, esses estudos eram um privilégio no pequeno número de investigadores e de iniciados, e os seus resultados se ocultavam cuidadosamente. Em nossa época, no entanto, diz Leão Denis ainda, a ciência se elegeu em dona soberana, em diretora do movimento intelectual. Cansada das especulações metafísicas e dos dogmas, a humanidade reclamava provas sensíveis, bases sólidas sobre as quais pudesse assentar suas convicções. Ora, como você e eu sabemos, o espiritismo não é dono da mediunidade ou do fenômeno. Esses fenômenos são antigos e universais. Em todas as culturas, tempos e lugares, temos notícia daquilo que lá no Depois da Morte, Denis chama de doutrina secreta. Mas os avanços da observação moderna são muitos, porque agora nós podemos dar método e reprodutibilidade a essas ocorrências. Tirar esses fenômenos do domínio do maravilhoso, do sobrenatural, foi um grande mérito de Kardec e seus sucessores. Não somos também, então, metafísicos nem dogmáticos. A fé espírita não é uma esperança, nem é salvação. Ela é certeza e trabalho, progresso ao longo do tempo. Nesse livro que estamos começando hoje, pra quem tiver interesse em se aprofundar no tema, Leão Denis faz uma revisão da fenomenologia espírita, mostrando a base daquilo que hoje estamos aqui usufruindo. É preciso conhecer para valorizar, e também para fazermos sempre a autocrítica daquilo que entra em contradição com essa base. A título de exemplo, ele cita a investigação feita por Crookes, que a princípio estudava o fenômeno para provar sua inexistência, ou até as fraudes. O ilustre sábio inglês William Crookes, conhecido no mundo inteiro pelo descobrimento do estado radiante da matéria, e que durante três anos obteve em sua casa materializações do espírito Kate King, em condições de controle rigoroso, falava a propósito dessas manifestações. Eu não digo que isso seja possível. Eu digo, isso é. A possibilidade de estabelecer relação entre o mundo invisível e o visível apareceu como um fato imenso, derrubando as ideias herdadas, derrubando os ensinamentos habituais, mas abrindo sobre a vida futura uma saída que o homem não se atrevia ainda a transpor, deslumbrado pelas perspectivas que se apresentavam a ele. Fala Leão Denis. Vivemos então um avanço incontornável. A morte, meus amigos e minhas irmãs, está morta. A morte está morta. E a sistematização desse saber é aquilo que há de mais consolador no espiritismo. Produzir espaços em que o contato com o mundo espiritual seja naturalizado e humanizado é um dos deveres mais urgentes de nossa prática espírita. O mundo espiritual não está distante, não nos abandona e permanece disposto ao contato para consolo e aprendizado. É isso que Leão Denis traduz com sua poesia e lucidez dizendo. As dores, o grito de chamada que se eleva para o céu, desde as profundezas da humanidade, não ficam sem resposta. Aqueles que viveram entre nós e que continuam no espaço sua evolução indefinida, sob formas mais etéreas, não se desinteressam de nossos sacrifícios e de nossas lágrimas. As dores, o grito de chamada que se eleva para o céu, desde as profundezas da humanidade, não ficam sem resposta. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.